Moradores de Santa Rita do Araguaia e entidades do município se uniram para um abaixo-assinado, para cobrar do governo do estado mais segurança para a cidade. Eles querem a implementação da polícia civil em Santa Rita e um maior efetivo para a polícia militar, tendo em vista o grande número de crimes ocorridos nos últimos dias. Roubo a fazendas, veículos, além de assaltos a comércios e residências, são alguns dos casos. A delegacia da cidade funciona com apenas uma funcionária cedida pela prefeitura e as condições de trabalho não são as ideais. A polícia militar está com baixo efetivo e os poucos policiais têm alta jornada de trabalho para dar assistência aos casos. Após esta ação da comunidade, uma manifestação pode ocorrer nas ruas da cidade. Quem quiser assinar esta lista, ela está disponível em vários locais, inclusive na Câmara Municipal da Cidade, Sindicato Rural e Agência dos Correios. Esta lista será levada para a Goiânia e entregue pessoalmente ao governador.